Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Wadim. A gente está aqui no informativo do C6 Bank. Vamos dar uma olhadinha. C6 Bank e empresas, tá? C6 Bank, 7 maneiras sem custo de receber e pagar pelo C6 Bank. Olá! O banco da vida do seu negócio. Continue trazendo cada vez mais soluções para você pagar e receber com praticidade e fugir das filas abusivas que é dos bancos físicos. Relembre, Pix gratuito e ilimitado para pagar e receber de qualquer banco. Depósito por boleto, até 100 boletos grátis por mês para fazer depósito na sua conta. É muito boleto. E conta corrente com 100% gratuita para o seu negócio. TED até 100 transferências gratuitas, 100 transações gratuitas por mês. Apesar que a gente não faz mais TED, né? Porque a gente faz Pix. Saques grátis nas redes, banco 24 horas também. A gente não faz mais. A gente não faz mais. Esse saque é difícil de fazer. E máquina? C6 Pay. Com zero mês para quem vende acima de R$ 3.500. Eu tenho uma C6 Pay. É ótima. E link de pagamento. Receba pela internet com segurança. Sem precisar de um site. Até mais TMCCs. Eu tenho minha conta de empresa. Conta MEI, né? Que é microempreendedor. E dizendo a vocês que agora lá no microempreendedor você pode também trocar a cor de cartão. Que lá tem cor de cartão para vários tipos de cartão. Né? Que eu troquei o meu pelo... O... O... O cartão de amido de milho, né? O Aqua. Foi lindo. Adorei ter pegado o Aqua para a minha empresa. É... Lá também você pode ter... É... 10 dependentes na conta de empresa. É muito bom. O C6 é tudo gratuito. Eu gosto também muito da minha conta. É... Pessoa jurídica. Né? Um MEI. É muito boa. Aqui eu abri para várias pessoas. A maior parte das pessoas que eu abri foi aprovada no crédito. E... É isso aí. Eu só tenho elogios. Gosto muito do Banco C6. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links. Que eu deixo aí no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha de mate. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. PagFone também. São 7 máquinas. Deixo o link aí do mercado. Pago o Point Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Nesse link você comprará qualquer uma das 4 máquinas. Obrigado a todos aqui. Compramos máquinas nos meus links. É... Quando passar os comerciais. Veja os comerciais. Que você ajuda o canal. Se você gosta do meu trabalho. Você vendo comercial ajuda o meu canal. Se inscreve. Embaixo do vídeo tem uma palavra em vermelho. Bem grande. Se inscreveu. Você vai lá. Se inscreve. Dá o likezinho. Estamos juntos. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.